E do Fefe, as mãos... Cadê a letra do Gu? Mostra pra mamãe. Mostra pra mamãe. A Gu! E cadê a letra do Fefe? E cadê a letra do papai? E a da mamãe? Mamãe. Ah, arigatou. E o do tio Robson? O que? E do... Tcham? Cadê a do Tcham? Do Tcham? Tcham. Não da Batcham? Tcham? É. E cadê a da Batcham agora? Ih, perdeu. Tcham? Tcham? Tcham. Tcham? Tcham? Obrigado.